O que é o Brasil? O que é o Brasil? Se liga no barco, moleque bolado, avião não tem vergonha Dá um grito agora, só quem gosta é de uma cói Esse aqui é o melhor baile do Brasil Não conhece o melhor baile de São Paulo, agora vai conhecer Quem gosta de baile funk, dá o gritão aê Olha aí! Saiu por quê, irmão? Crímicas, loucuras, o... Erma venenosa, me deixa o suave Não, não, bimbola, tombeck, bem boladinho Pra desfaçar os olhos vermelho, bem a lupa com o anzinho Tô na onda do funk, desajustar, ó, sem bolo, bem Brooks, Brooks, Filme, Start, Rock, Rap, Hop, Love Defina na mente o teu papiloco Vê o ventinho, se você é aquilo Tá ligado tudo que eu digo? Cariô da nós foi de Zé Grau, mas meio que o... Levanta a mão pro alto quem gosta de Deus Levanta a mão pro alto quem gosta da Ave Maria Levanta a mão pro alto quem gosta do MC da Leste Levanta a mão pro alto e pula sai do chão Gosto mais do que lasanha Uma baranga de janeiro Vou nem nascer da minha colada Eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria Quem gosta de mal, ou a minha boa bebida Gosto mais do que lasanha Hoje com meio mal, eu te chamei Vou nem nascer da minha colada Eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria Enerxático é Red Bull, um miscaps solute Animais de estimação, ela coxa a mão Alvin, Lauren, Brooks, Juxfield, Start, Rock É pia e reserva, já é de trela Calvo, me libera, minha moça É já do bom, de qualidade, Eva fina Eu fumo na boa, só pra pegar as menina Fuma, 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 olhar de bananeira Mais alto Fuma, fuma, fuma Fuma na boa Faço, acho pela zay Hoje contei uma baranga de janeiro Vou nem nascer da minha colada Eu gosto muito, meu Deus, Ave Maria Quem gosta dele se da leste, abre a boca e grita É esse o filme, eu vou fazer a pergunta E vocês, respondem com grito mais alto que puder Quem ama sua quebrada, abre a boca e dá um grito Nunca esqueça, nunca esqueci a minha origem Pensar que eu quisesse iluminada, onde cresci e fiz amizade Eu amo minha tesoura, fez preconceito, fui fortalecido Desde menor, porque aqui não cola, deve se colar Olha que é mentir, o que é humildade E o que te vão permanecer, por onde eu morro Escolhe o exemplo igual é Sabe com que eu falo, se caixa na vida Não esquece de onde saiu, é tipo efeito do jeito que sobe Também caiu E na moral, quem não gosta de verme Levanta as tuas mãos pro alto As tuas mãos Te quebraram e quebraram em qualquer lugar Chega na morte, enfim, pode parar com nós É o bote Atitude, disposição É uma bomba Se torne a soebo, você é de forte, meu band, é coleguição Vou falar dos velhos, vou lá do que faz o velho, que é o botão Revolta-nos com o pensamento Na intenção de matar Mas Deus me fortalece Tá na esperança, só não desistir Com Deus aliado Quem vai até o fim Eu vou também, tá ligado? E eu vou junto e lado a lado Com todas as quebradas Sabe por quê? Eu vou virar na mudança A minha quebrada, minha voz Vamos lá pelo ar Fortaleza, sempre fortalece De golpe é igual É nóis, é nóis, é nóis que tá O céu é chapa quente Mas só pode haver LCCQ É nóis, é nóis, é nóis É nóis da data E Eu sou da leste, toda quebrada Corro com meus aliados Salve Cachau da Colosseca Daíba São Malveiro Cidade Tira-deste Só quem lê Tira-deste mação Quem é da zona leste Vai levantar a mão É porque Iluminada a mudança Já a minha quebrada Vai lá pelo ar Valeu Fortaleza, sempre fortalece De golpe é igual É nóis, é nóis, é nóis É nóis que tá Eu amo a minha quebrada E eu também amo A verdadeira namorada A vida não é tão boa Como eu E eu queria que você Passe o meu marco Uma vez Que mora Que me fez o meu marco Tem chanceza do seu lado Sentindo sua pele Vendo seu olhar Inexplicável Mas infelizmente A noite chega Estou aqui sozinho No meu quarto Sem você perto de mim Se te magoei o passado Por favor Me perdoa Eu não dei valor Te machuquei a dor Hoje sinto Agora sei Tudo que pede errado Quase te perdi Mas vamos esquecer Estou falando o que sinto Escuta o que eu vou dizer Quem ama a missa da leste Faz o coração Do fundo do coração Eu também amo você A vida não é tão boa Como eu queria Sem você pra ver Em uma noite fria Toda vez que fecha os olhos Só vem sem te dizer O bagulho é louco De coração pra coração Eu fortaleço Quem me fortalece E eu amo Quem me ama Eu amo Todos vocês Mas aí Infelizmente Eu não tenho mais namorada Eu não tenho mais namorada Agora eu sou casado Olha Não é mais aliança de prata Acabou o meu namoro Adeus aliança de prata Já sabe né Então Em teu olhar Vi meu destino Hoje é como eu quis Você me fez amar Me ensinou a ser feliz As horas mais difíceis Me ajudou a superar Meu anjo protetor Obrigado por estar ao meu lado Quando mais me sentia fraco Te dou o teu valor E sou recompensado Adeus Agradeço Hoje é como eu queria Tenho você pra me abraçar Em uma noite fria Minha estrutura Meu guia Você e só você A cada dia Mais demais Não posso te perder Muitos problemas superados Outros virão pela frente Pois terei minha recompensa Mas às vezes nem sempre Será tão fácil Mas prometo Estarei sempre aqui Enfrentarei Sei que você Fare o mesmo por mim Os meus pensamentos mudaram Depois que eu aprendi a amar Tá ligado E só assim Hoje eu posso estar Onde eu quero estar Tá ligado E é desse jeito Que eu vou seguir em frente Amando a pessoa certa Muito obrigado quem me ama Faz aí chegar Vamos mudar de assunto 17 de agosto de 2005 Vitória e Ângela Aonde estiver Descanse em paz Amanheceu É dia de visita e eu estou feliz E desde já Agradeço a Deus Por ter minha família Eu quero ouvir de novo Mas bem alto Amanheceu É dia de visita e eu estou feliz E desde já Agradeço a Deus Por ter minha família Hoje perto de mim Quero ver minha filha Ai que saudade Minha bonequinha linda Com dois anos Dia a dia Tô ansioso Não vejo a hora Mas já me acostumei Aqui o tempo Não passa Tinto um arrepio Um leve cheiro De rosas Meu Deus Será que está tudo bem Lá em casa A dor no peito é constante Coração afeta Arruma lá de uma rola Minhas mãos até zela Deixa pra lá Que é dia de visita Não quero saber dos problemas Cada segundo parece uma hora E cada hora parece Mas já foi Tumo O Eu 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 E aí